O Furacão de Araguaína, o melhor do eletro-funk automotivo com subgrave Só eu voada, nós chamando contato pra ela brotar na minha casa Nós chamando contato pra ela brotar na minha casa Tá louca de lança, tá louca de lança, tá louca de lança E a bunda balança, tá louca de lança, ó, tá louca de lança, vai Tá sentando gostosinho, chegando a checa no pai Tá louca de lança, ó, tá louca de lança, vai Tá sentando gostosinho, chegando a checa no pai O Furacão de Araguaína, o melhor do eletro-funk automotivo com subgrave Só eu voada, nós chamando contato pra ela brotar na minha casa Nós chamando contato pra ela brotar na minha casa Tá louca de lança, ó, ó, ó Tá louca de lança, ó, ó Vou penetrar, vou penetrar Vou penetrar, vou penetrar Vou penetrar, vou penetrar Vou penetrar, vou penetrar Ó, ó, ó Tchau, tchau. Tchau.